Em alguns bairros o que se via era as lixeiras tomadas por sacola de lixos e em muitos locais o lixo esparramado na calçada. E aí o que não faltou foram as reclamações e as reclamações chegaram também na Secretaria de Obras, que é responsável pelo contrato da empresa que faz a coleta de lixo aqui em Pontes e Lacerda. Em alguns bairros já foi retomada a coleta de lixo, mas neste aqui que nós estamos, que fica próximo ao Jardim Marília, não voltou e as lixeiras continuam lotadas de lixo. Nós estivemos na Secretaria de Obras e o secretário José Neto falou desta problemática que voltou a acontecer aqui em Pontes e Lacerda. Já é reincidente essa situação, né? Nós solicitamos, desde segunda-feira, a gente vem recebendo algumas reclamações aqui, vários cidadãos ligando para a gente. E entrando em contato com a empresa, o mesmo nos comunicou que um dos caminhões estava com a bomba hidráulica, a bomba injetora com problema. Ele teve que recondicionar a bomba. Então, assim, a gente sabe que trabalhando com o que a gente tem aqui, sabe que isso é de um dia para o outro. Não havendo caminhão reserva, realmente houve um atraso. Esse caminhão retornou no trabalho ontem. Então, eu acredito que hoje normalize essa situação da coleta. Porém, com essa situação, a Prefeitura tem que tomar alguma providência quanto à situação do contrato. Então, novamente, o setor jurídico da Prefeitura está notificando essa empresa, a Valentina Leocádio, quanto a essa paralisação na coleta. A gente sabe que existe um trâmite legal dentro dos contratos públicos e a gente tem que obedecer ele. Não é igual o cidadão liga. Você tem que tirar, você tem que fazer isso, a gente não atende dessa forma. Você tem que seguir um caminho jurídico que a lei nos obriga. Então, esses caminhos estão sendo tomados também. A empresa está ciente disso. Desde as outras vezes, ela foi notificada e em breve a gente terá um novo processo. A gente não tem noção de falar a data exata. Eu já comuniquei que em março teria isso. A gente não tem noção se está pronto. Então, dependemos muito dessa situação lá do setor jurídico da Prefeitura.